Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo ótimo! E eu tô aqui com um videozinho pra falar pra vocês dicas de hidratação. É impressionante, gente, a quantidade de pessoas que não sabem hidratar o cabelo, tá? Não sabem passar uma máscara no cabelo da forma correta, tá, gente? Porque pegar uma máscara e passar no cabelo, todo mundo sabe fazer. Mas eu quero dar aqui umas dicas, gente, da forma correta. Parece besteira, né, gente? Parece assim, ah, ela vai falar como hidratar o cabelo, todo mundo sabe hidratar o cabelo. Como eu falei, não. Várias pessoas que eu conheço, inclusive, já me relataram como fizeram e eu falei que tava errado. Ensinei a forma correta, tá? Então, olha só, a pessoa chega pra mim e fala, esse creme não fez efeito no meu cabelo. É uma coisa. Agora, esse creme não fez efeito no meu cabelo. Como você usou? Aí a gente pergunta, a pessoa fala N coisas, inclusive, que usou no cabelo sujo, pra depois lavar o cabelo. Isso aí é uma das coisas. Outra coisa, lavou o cabelo da forma errada. Enfim, eu vou ensinar aqui pra vocês a forma correta, tá? De você tá aplicando um creme no seu cabelo. Seja de hidratação, seja de nutrição ou seja de reconstrução. De qualquer que seja a etapa do seu cronograma. Se você não faz cronograma, se você usa eventualmente alguma máscara, não importa. O que importa é que você use da forma correta, tá? Então, eu fiz aqui um roteirozinho, gente, pra mim não esquecer nada. Eu só vou dar uma olhada aqui nos tópicos e vou falar pra vocês o que eu elaborei aqui, tá? O primeiro passo, gente, é a limpeza, tá? A máscara tem que ser utilizada no cabelo limpo e muito bem limpo, tá, gente? De preferência com shampoo anti-resíduos. Por quê? Você passou uma semana inteira utilizando nos seus cabelos condicionadores, leave-ins, protetores térmicos, silicones, enfim, finalizadores em geral. O seu cabelo fica com resíduo desses produtos. Gel, qualquer tipo de produto que você utilizar no seu cabelo, ele vai deixar um resíduo. Isso vai se acumulando ao longo dos dias. Então, quando você vai lavar o cabelo, gente, você tem que usar um produto potente pra deixar o cabelo bem limpo. Porque se você lavar o cabelo com shampoo hidratante, ou um shampoo que tenha o poder de limpeza, que não seja muito bom o poder de limpeza, o que vai acontecer? Você vai aplicar a máscara e a máscara vai bater ali e o cabelo ainda tá com resíduo. Então, não vai fazer o mesmo efeito. Então, pra que você potencialize ao máximo, tá? Ao máximo, você retire aí o máximo de proveito da sua máscara, que os nutrientes da sua máscara, os componentes, eles entramem muito bem nos fins do seu cabelo. É necessário que você faça uma limpeza correta. Então, como eu limpo meus cabelos? Eu vou pro meu banheiro, né? Ou na pia do lavatório, né? Ou no lavatório lá de fora, né, gente? No tanque, se tiver calor. E lavo o meu cabelo duas vezes com shampoo anti-resíduos, tá? Ah, Jo, eu não gosto de anti-resíduos. Eu tenho problema com anti-resíduos. O anti-resíduo vai tirar minha progressiva. Use um shampoo transparente. Mas existem shampoos anti-resíduos no mercado que já não tem mais aquela fórmula tão agressiva de antigamente. Então, você pergunta na perfumaria ou dá uma lidinha. Tem shampoos anti-resíduos que não são tão agressivos, tá? Mas, de qualquer forma, se você puder estar utilizando shampoo anti-resíduos, é melhor que o transparente, tá? Então, gente, lavem por duas vezes, tá? No mínimo, tá? Aliás, no máximo duas vezes, né? E não lavem uma vez só. Lavem por duas vezes. Enxaguem bem, tá? O segundo passo é excesso de água. Não adianta nada você pegar um creme e colocar no seu cabelo, com o seu cabelo pingando água, tá? Você enxagou o seu shampoo e deixou o cabelo pingando e tá lá dentro do boxe e ainda tá passando o creme. O creme vai escorrer pelo seu cabelo pingando água e vai cair no chão, gente. O seu boxe vai ser hidratado, mas o seu cabelo não, tá? O que acontece, gente? Você tem que tirar o excesso de água com uma toalha. Você pega uma toalha macia, bem felpudinha e, né, de preferência bem limpinha, tá, gente? Aquela toalha bem limpinha, bem cheirazinha. Você pega e não esfrega nos seus fios, tá? Você faz assim, devagar. O seu cabelo é um tecido, gente. O seu cabelo é como se fosse um tecido, tá? Lembre-se de uma seda, de uma coisa bem suave, bem delicada, roupinha de bebê, enfim. Trate o seu cabelo com carinho, com amor que ele vai retribuir. Secou um pouco o seu cabelo? Tirou o excesso de água? Parou de pingar? Tá úmido? É o momento de você pegar a sua máscara e aplicar, tá? Você vai, no passo 3 agora, separar mecha por mecha. Separou mecha por mecha, gente, não precisa ser nada assim, milimetricamente calculado. Mas se você não tem muito cabelo, por exemplo, fica mais fácil ainda. Você vai pegar um pedaço do cabelo, né, gente? Não muito grosso, porque se você pegar muitos fios, a dificuldade de espalhar por esses fios é maior. Então, quanto menos fio você pegar, melhor. Eu pego mais ou menos assim. Aí você vem com creme, massageia, tá? Que é o nome de sem luvar, né, gente? Pega nunca com a mão, né, gente? O creme, pega aí uma colherzinha ou uma espátulazinha de plástico ou até mesmo o cabo do seu peito, se estiver limpinho. E vai enluvando, enluvando. Gente, nesse momento, coloca uma música, relaxa. Ou, se não tiver uma música, vai pensando na vida. Enfim, vai. Fica assim. Até acabar. Acabou? Aí sim, vou falar aqui uma outra coisa. Pera aí que o telefone... Então, meus amores, desculpem. Então, eu tive que dar uma pausa, porque o telefone estava tocando. Então, gente, terminou. Antes de você terminar de passar os fios, mexe por mexe, observe se a máscara pode ser utilizada na raiz, tá, gente? Porque eu tenho um erro da pessoa passar a máscara na raiz quando ela não pode ser utilizada na raiz. Por exemplo, máscaras liberadas. No pool, no pool, essas máscaras assim, veganas, você pode utilizar na raiz sem problemas. Porque elas não vão deixar resíduos, não tem problema algum. Ou vai deixar o mínimo de resíduo possível. Máscara de crescimento, gente, eu não admito que não seja utilizada na raiz. Mesmo que não seja liberada, tá, gente? Mas aí vai do seu critério. Porque eu não tenho muito esse negócio liberado ou não. Porque eu acho que no momento que você usa o shampoo anti-resíduos, você está retirando tudo isso. Então, eu creio, tá, gente? Na minha concepção, que não vai fazer mal. Até porque você vai utilizar no máximo essa máscara uma vez na semana. Duas vezes na semana. Uma máscara que tenha o potencial de crescimento. Então, assim, utilizem sim na raiz. Porque se o crescimento é da raiz para baixo, você não vai estar utilizando na raiz. Você vai estar perdendo os componentes da máscara que são indicados para o crescimento, tá? Então, gente, já falei de enluvar bem os fios, né? Aquela massagem e tal, que é importante. A touca metalizada é o passo número 6 que eu coloquei aqui. A touca, gente, ela é importante sim. Eu não gosto de touca térmica, tá, gente? Eu não utilizo touca térmica. Eu não gosto. Eu uso touca metalizada. Que essas touquinhas que vendem baratinhos. Em qualquer perfumaria, farmácia, drogaria. Até na revista da Avon. Em qualquer lugar tem, né, gente? Então, vamos fazer uso dessa touquinha. Se você não tiver, por qualquer motivo, rasgou, estragou, coloca um saquinho de mercado, enfim. Mas não deixa de abafar essa hidratação que é para poder potencializar, tá bom? Outra coisa é o tempo. Existem máscaras no mercado que já são de ação rápida, tá? De 3 a 5 minutinhos. Mas eu gosto de deixar mais. E pelo menos uma vez na semana, gente, tiver aquele dia, sabe? Aquele dia de espadeio, onde você faz a sua unha, enfim. Hoje foi esse dia que eu fiz, tá? Eu apliquei a máscara e deixei quase uma hora no meu cabelo, tá? Deixei, 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 não liguei. Depois eu fui lá e enxaguei. E faz toda a diferença, tá, gente? Meu cabelo ficou mais suave, mais brilhoso. Tá? E aquela super power hidratação mesmo, né, gente? Não é aquela hidratação rápida que a gente faz no chuveiro. Com aquela pressa, né? Enfim, é uma hidratação mais potencializada. Isso faz toda a diferença no seu cabelo, tá? Já a fareira documentalizada. Número 7 é na hora de você enxaguar. Enxaguar bem o creme, tá, gente? Não deixar resíduo de creme. E outra, passo número 8 é o uso ou não de condicionador. Existem muitas pessoas que falam que depois da máscara tem que vir o condicionador. Gente, isso não é uma regra. Isso não é obrigatório. Principalmente pra quem tem cabelo oleoso. Porque o cabelo vai pesar, vai ficar gorduroso, vai tirar o brilho, de repente, da hidratação. E depois você vai falar, a máscara não fez efeito. Meu cabelo tá pesado. Alguma coisa do gênero. Gente, o condicionador, ele só deve ser utilizado se a máscara não tiver, gente, veja bem, não tiver poder condicionante. E essa informação vem atrás ou na frente, gente, no rótulo. Leiam atentamente todas as indicações da embalagem que as máscaras, principalmente as máscaras da escala, as máscaras da origem, são máscaras que eu utilizo, né? São mais baratinhas, enfim. São máscaras condicionantes, então não há necessidade de você estar condicionando depois. Você tá acrescentando, além de estar gastando um produto que você não precisava estar gastando, você vai estar, de repente, colocando teu cabelo opaco ou pesado, sem necessidade, porque aquela máscara já fechou as cutículas do seu cabelo. E pronto, tá, gente? Então, e se tiver que passar o condicionador, é só dar petardio pra baixo do cabelo. Não vai tacar condicionador aqui em cima, tá, gente? Pelo amor de Deus, nem no dia a dia, lavou o cabelo com shampoo, não é pra tacar condicionador aqui, tá, gente? Pra poder entupir teus poros de condicionador, tá bom? Então é isso que eu tenho pra falar do condicionador. O nono passo, gente, é a secagem. A secagem do cabelo, se der, gente, pra deixar o cabelo secar naturalmente, como eu deixei hoje, tá, gente? Ó, secou naturalmente, é diferente. Você sente o toque do cabelo diferenciado. O cabelo fica mais encorpado. O cabelo fica mais volumoso. O cabelo fica mais bonito, tá? Eu gosto mais. Agora, se você estiver num dia frio, estiver com pressa de sair, com pressa de tirar uma foto, enfim. Aí quer secar. Seque o cabelo, mas utilize um pouco de protetor térmico, tá? E a finalização é o passo 10. Não adianta você fazer uma hidratação e colocar um monte de produto por cima depois, tá? Livinho, um monte de coisa. Se a gente tiver que usar o livinho, usa só nas pontinhas, alguma coisinha assim, bem, sabe? Bem sutil. Bem sutil. Ou então, assim, um finalizador, um olhinho de pontas, né? Reparadorzinho de pontas. Espalha na mão primeiro, depois passa geral. Não fica tacando um monte de produto no cabelo pra depois tirar toda a beleza daquela tua hidratação. Não é mesmo? Não tem necessidade de você colocar muitos produtos depois da hidratação. Tá? Então, gente, é isso. E se for fazer chapinha, tá? Mais um cuidado além disso, né? Chapinha e secador, protetor térmico. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foram 10 diquinhas aí de como eu faço pra hidratar o meu cabelo. De forma correta. Seja hidratar, seja nutrir, reconstruir. Para que faça efeito, tá? E baseado em comentários e dúvidas de seguidores meus, de seguidoras, né? Que muitas vezes a gente não sabe utilizar a máscara. O que pra gente, que sabe, é uma coisa que já tá no sangue. Muita gente não sabe utilizar uma máscara. Então, eu vejo necessidade sim de estar fazendo um vídeo como esse. Que pode estar ajudando. Que a intenção é essa. Tá bom? Um beijo pra vocês e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.